E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Vai, vai, vai Ei, é o DJ GPL Uma dela, uma dela da fubatona Tem que ver o que ela faz, caralho Vai piranha caia, rebolando vai Travar se é legal, você bem se chove Taca a buzinha, tudo pica no pai Vai piranha caia, rebolando vai Travar se é legal, você bem se chove Taca a buzinha, tudo pica no pai Posso te porra, posso, posso te porra Os menino é ruim, é poucas palavras Os favela é ruim, é poucas palavras Toma tapa na cara 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 Novo combate o W fez Pra elas vestir o bumbum Aê novinha Despeca com bumbum Pro bagulho ficar maneirão Pro baile ficar mil graus Na versão putaria, tá ligado? Pra elas despeca no peru Suspeca no peru Suspeca no peru Se espelha no peru Vai, vai, vai Oi, DJ DJ Uma dela, uma dela da fubadona Tem que ver o que ela faz, caralho Vai piranha, cai, rebolando vai Travar, se é legal, você bem se enxoga Tá com você, tá no pico, no pai Vai piranha, cai, rebolando vai Travar, se é legal, você bem se enxoga Tá com você, tá no pico, no pai Posso te porrar, posso, posso te porrar Os menino é ruim, é poucas palavras Os favela é ruim, é poucas palavras Toma, tapa, toma, tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Novo combate o W fez Pra elas vestir o bumbum Aê novinha Despeca com Despeca com Despeca com o bumbum Despeca com Despeca com o bumbum Aê, pro bagulho ficar maneirão Pro baile ficar mil graus Na versão putaria, tá ligado? Pra elas despeca, mano Despeca no peru 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 Eita, é o DJ GBR